Siga em frente por 25 km para a Avenida Dias da Rosa E aí pessoal, a gente está passando na divisa de São Paulo, Mato Grosso do Sul Nós vamos passar em cima do Rio Paraná Dá 2,5 km de extensão de ponte Mas vai vender que chique, bem-vindo a Mato Grosso do Sul Essa ponte toda aí é rir Mato Grosso do Sul 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aqui não está se lavando não Vamos lá. Aqui não está se lavando. Se você já passou em cima dessa ponte Correncia Comenta aí Deixa aí nos comentários Até o próximo vídeo E aí 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 E aí